Hoje no Ponto Cult, tem uma aventura pela região das montanhas. Você confere o que rolou no 20º Festival de Vitória. E a gente vai dar um pulinho no Japão, só que da ópera Madame Butterfly. E a gente vai acompanhar a gravação do clipe do Pedro Leonardo. É isso aí, gente. Se ajeita aí que o Ponto Cult começa agora. Sábado, 7 horas da manhã. Você acha que a gente vai ficar descansando? Nada disso. Lógico que não. É hora da gente enfrentar uma aventura. É o Rally Mix, o Bicho Outdoor Vitória. E a gente vai apresentar pra vocês agora a nossa equipe, porque a gente não vai sozinho, não. Essa daqui é a nossa fotógrafa. E a motorista, assim como eu, que vou guiar o carro, o carro da equipe Ponto Cult, tem aqui, ó. E a Ana é a única veterana da nossa equipe, porque o resto é tudo marinheira de primeira viagem. Então, Ana, qual é o segredo pra gente conseguir completar a prova? Se divertir. Então, vamos se divertir. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente começou a subir a serra em sentido Domingos Martins, porque lá tem um PC, que é uma parada, que a gente tem que fazer obrigatória, pra pegar o nosso passaporte. A gente acabou de receber o nosso passaporte e a nossa prova começa agora. E pra gente conseguir completar o nosso trajeto, cada um aqui no carro tem a sua função. Eu sou navegadora e eu fico com o mapa na mão, falando as coordenadas que a gente tem que seguir. Eu sou motorista e fico aqui controlando a velocidade pra gente conseguir mais força. E pra gente também fazer a matéria, que é muito importante, a gente tem o nosso suporte técnico aqui atrás, que é o Rios e o Antônio. Bom, conseguimos chegar ao nosso primeiro PC, que é a nossa parada obrigatória. E a nossa atividade, a nossa tarefa é escalar essa cachoeira, chegar ali no topo e descer. Você foi ótima! O instrutor estava falando que você foi muito melhor, que muito marmanjo. Que isso, sério? A gente começou a me dar um desespero na subida. Me deu um desespero, eu parei, comecei a respirar, eu disse uma mulher grávida, né? Depois da prova bem sucedida, é hora da gente receber o carimbo no passaporte. Vamos lá. Seguir viagem, né? Valeu. Vocês viram que não é só estrada o nosso rali, né? Tem muita atividade e atividade com alto nível de dificuldade. Bom, agora a gente está sentindo Pedra Azul, que lá tem mais uma parada. Seguinte, como a gente disse antes, a gente tem um tempo para concluir a prova. E a gente está um pouco atrasado. E a nossa tarefa agora é subir 800 metros, carimbar o passaporte e descer. Como a gente está com pressa, eu vou dar uma corridinha. O consolo para a gente encarar os 800 metros de volta é a vista. Agora a gente está seguindo o rumo ao encerramento da prova. Já fizemos algumas paradas. A gente está sentindo agora a serra. O nosso destino final é Carapina. Ana, e aí? Conta para a gente o que você achou. Eu gostei muito da região, né? Fiquei surpresa pela diversidade que é mostrada pela Mata Atlântica. A prova mostrou ter esses objetivos. Como é a primeira vez, para que a pessoa venha e conheça a região. A cada ano, a cada etapa, se busca um lugar diferente. E Vitória era um lugar que já estava sendo namorado faz tempo. E volta o ano que vem, para cá? Tomara, vamos ver. Ainda é uma surpresa. A gente também fica na torcida. Pois é, infelizmente, não é dessa vez que a gente vai voltar de Mitsubishi para casa. Não, a gente vai voltar com o carro do Ponto Cult. Mas não tem problema não, se o ano que vem tiver mais, eu tenho certeza, a gente vai estar no pódio. Ah, com certeza, no primeiro, com vários prêmios presentes. E quem sabe, no Mitsubishi, né? Vamos lá, gente. Torcida, até ano que vem. E agora a gente fala de um evento que se encerra neste final de semana. Vitória Cine Vídeo, que completa 20 anos e com o nome novo, Festival de Vitória. Eu acho que o mais marcante desses 20 anos é poder ter o Vitória Cine Vídeo com a casa lotada sempre. Chegar na Estação Porto na segunda-feira e ver o público pronto para a maratona de cinema, pronto para o início do festival, é maravilhoso. É um festival capixaba, inteiramente produzido por capixabas e podendo exibir o melhor da nossa programação. Quais foram as novidades para este ano? Acho que a grande novidade é poder fazer a mostra retrospectiva, lembrar um pouquinho do que foram esses 20 anos, poder homenagear a animação nessa retrospectiva. E outra novidade que acho que vale a pena lembrar é a volta para o centro. Estar no centro de Vitória de novo, no segundo ano consecutivo, é muito bom. Além das mostras, tem também o Festivalzinho, que interage com a parte infanto-juvenil. O Festivalzinho, a gente brinca que é a formação da plateia mesmo, é a criação do espectador do Vitória Cine Vídeo dos próximos 10 anos. E é isso que a gente vai conhecer agora. Juntei essa galerinha aqui para saber o que eles estão achando do Festivalzinho. Fala para a gente. Eu estou achando muito legal, eu gostei muito dos filmes, está muito interessante. E o que você acha das pessoas que fizeram esses filmes? Ah, eu acho muito interessante, porque eles estão trabalhando e também estão alegrando a gente. E além da Estação Porto e do Teatro do SESI, o festival também acontece aqui, no Hotel Ilha do Boi, com as oficinas. O que você está achando da oficina? Muito legal, principalmente pelo lado da integração com as outras oficinas. Eu fiz duas oficinas de direção e de finalização digital. Então, acho que o lado mais legal é essa parte da integração, de poder conversar com as pessoas das outras oficinas e poder entender o processo como um todo. Se você medir o potencial audiovisual do Espírito Santo de Vitória, o que ele tiver hoje, você pode dar isso para o festival, tá? Para o Estado do Espírito Santo, esse festival é de primordial importância. Primeiro, que dá visão para os profissionais do Estado, que é muito importante. Mostra para essa rapaziada que é possível se viver, trabalhar na indústria do entretenimento. E é legal aprender com isso, porque eles estão trabalhando, eles estão na prática, então eles sabem o que é importante para a gente, eu acho muito legal. Os projetos para o próximo ano é o 21º Vitória Cine Vídeo, a gente já dá início às atividades dele em janeiro. E acho que a grande novidade é que a equipe do Vitória Cine Vídeo vai além das fronteiras do nosso Estado. Nós vamos produzir o primeiro festival internacional de Barra do Piraí, que é um projeto novo e é um projeto que a equipe está muito animada. E o primeiro, o Festival Costa do Descobrimento, que é um festival em Arraial da Júda e Trancoso. É isso aí, o festival mal terminou e a gente já espera o do próximo ano. Você provavelmente deve lembrar da história do Pedro Leonardo, o filho do cantor sertanejo Leonardo e que sofreu um grave acidente de carro. Pois é, ele está 100% recuperado. E em agradecimento às milhares de orações que ele teve por todo o Brasil, ele decidiu fazer um videoclipe. E o local escolhido? O Espírito Santo. É um agradecimento, né? Se você falar, tudo bem, as pessoas te entendem, né? E recebem a sua informação. Mas quando você pega um clipe, monta uma história, produz a história e bota na internet para as pessoas verem como o que você é hoje e o que as orações que você recebeu fizeram você se tornar. Por que escolheu o Espírito Santo para fazer esse clipe? Que é uma coisa mais abençoada e mais renascendo que o Espírito Santo, né? Então, acho que a força e o nome do Estado e a quantidade de amigos que eu tenho aqui fez o Estado do Espírito Santo ser a primeira escolha. Você tem muitos amigos aqui? Vixe, amigo, mas... Pensa. Dona Eleni, e aí? Gostou de participar do clipe? Demais, demais. Nossa senhora. Demais, demais. A senhora está se sentindo mais atriz agora? Nunca esperava. Nunca esperava essa, né? Uma velha, assim, chamada. E foi tudo surpreendente, né? Porque me falar, de repente, eu sem esperar. Mas eu falei, não, mas eu vou. Vamos embora, é isso aí. Eu vou. De certa forma, a Dona Eleni representa as pessoas, as muitas pessoas que rezaram por você, né? Exatamente. Eu acho que a oração, quando ela vem, independente de quem venha, com o sentimento, com o coração e com a verdade, ela é muito bem recebida por Deus e por Jesus. Agora, os projetos. A gente já falou que você parou com a música, deu um tempo, não sei. Mas daqui pra frente, o que você pensa? Ué, eu vou ficar apestilado aí na televisão. Já tem algumas coisas em vista. E o clipe, tem previsão pra sair? Vai, eu saio. Depois que ficar pronto, eu já saio. Não vai esperar muito tempo, não. Não vai esperar, não. Vai esperar, não. E agradeço ao Deus e a vocês, que nasci de novo. Ponto Coutinho, venda nova do imigrante, na região das montanhas, pra conhecer um cara que trabalha com madeira. Mas não é qualquer tipo de madeira, não. Ele trabalha com matéria morta. Ficou curioso? A gente vai lá conhecer. Conta pra gente, Pedro, como que é esse trabalho. O trabalho é o seguinte, eu só trabalho com matéria morta, natureza morta. São raízes mortas e reaproveitamento de madeira. E como que você descobre esses lugares? Você pega seu carro e vai andando, vai pra um lugar, um terreno vazio, como que é? Exatamente. Às vezes eu saio aleatoriamente procurando e às vezes tem alguns alunos que os pais moram no interior, né? São trabalhando em propriedade, trabalhando na roça. Os próprios pais avisam, ó, lá na minha propriedade tem um pedaço de raízes, um raio de madeira. E todo artista tem o seu cantinho, né? Mas a gente pode conhecer. Pode, só que assim, tá muito bagunçado. Mas se você quiser conhecer si mesmo, o que é que vai fazer, né? E aqui, que é o lugar que tudo acontece, onde vem inspiração. Há o som dos periquitos que estão aqui do lado, né, Pedro? Uma bagunça dos periquitos, um lugar meio bagunçado, meio feio. Mas é aqui que a gente recebe inspiração, é o lugar autêntico onde eu faço a escultura, né? Alguém que inspirou pra que você pudesse fazer a sua primeira peça? Não, assim, ninguém me inspirou. Só depois que eu fiz a primeira que eu soube o que o meu avô fazia. Aí o que aconteceu? Um dia de chuva, eu peguei a lenha que ia ser usada no fogão. E foi esculpindo com a faca de cozinha, que eu nem sabia o que era formão. E fiz a primeira miniatura, que foi o violãozinho. Que eu tinha nove anos de idade, que é esse aí. Que é esse daqui. Feito com perfeição, olha só. E o meu principal objetivo é usar a escultura como um grito de protesto contra a destruição da natureza. Pedro, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pela conscientização e pelas peças que você faz. Parabéns mesmo. E eu que agradeço. Toda a equipe do Ponto Corte, do pessoal da tribuna. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. Fiquei muito feliz com todos vocês. E vamos levar nosso trabalho adiante como fonte de conscientização nas escolas, como educadora ambiental voluntária. Aqui todos os detalhes são importantes. O traço da maquiagem, o tecido das roupas. E assim, a Silviane se transforma em Tio Tio Sam. Você não deve estar entendendo nada, né? Mas é o seguinte. A gente vai até mostrar o Zen Budista, em Ibirassu, para acompanhar a sessão de fotos da ópera Madame Butterfly, que vai ser encenada pela primeira vez aqui no Espírito Santo. O nosso intuito de trazer, a princípio, óperas mais populares, mais conhecidas, para formar plateia para esse estilo, já que o nosso estado não tem essa cultura operística de ir até um teatro para assistir ópera, né? E sim outros tipos de atrações, como peças teatrais e música popular. E na ópera Madame Butterfly, a história é o seguinte. O tenente da marinha Pickerton se apaixona pela geisha Tio Tio Sam, que tem apenas 15 aninhos. Só que um detalhe. O tenente vai ter que abandonar a Tio Tio Sam para poder casar com a sua noiva americana. E aí começa a desenrolar a história, né? Agora, deixa eu perguntar. Quais são as dificuldades para compor um personagem de uma ópera? Em primeiro lugar, o aprendizado da partitura, a correta pronúncia do idioma que está escrita, a ópera. Porque a ópera pode ser cantada em vários idiomas. Essa, por exemplo, vai ser no italiano. É. No nosso estado, muitos não conhecem ópera, né? Então, ainda não há esse hábito, essa cultura de ir ao teatro, assistir uma ópera. Até porque eles acham, ah, eu vou chegar lá, não vou entender nada. Vão cantar em outra língua. E não, a gente tem a legenda, tem óperas que são cantadas em português. Nós fazemos a tradução para o português. Tem ópera brasileira, né? Então, o que acontece? É mais o hábito mesmo de ir ou participar desse tipo de cultura, que muitas vezes eles acham que é uma cultura só dos ricos, né? Não, todos têm direito de assistir. A ópera é popular. E a Madame Butterfly faz parte do primeiro festival de música erudita que vai rolar aqui no estado, não é isso? Sim. O primeiro festival de música erudita, na verdade, uma das óperas é a Madame Butterfly, que foi contemplada no edital da Secult, da Secretaria do Estado de Cultura. Então, ela é uma das óperas. Depois dos meus dias merecidos de férias, estou de volta aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Bruna Bezerra. Obrigada, Bruna Bretas. Agora vamos trabalhar, né? Isso mesmo. Gente, você viu que bacana a ópera que está para vir aqui para a Vitória. Assim, a produção não perde para óperas fora do estado e até no exterior. Então, você não pode perder essa oportunidade. Agora, aqui no estúdio, nós estamos com o Fernando Zorzal. Vamos lá? Obrigado. A Cissu mata-se menos, maldição da vida de Vênus dor, de se nascer para amar e dar corpo todo a derreter. Vem que efeito pode ser quem sirva a ser de dar boca que quer beijar. E boca se quer beijar até desbotar de sofrimento e fazer a mim de alimento flor. Que coisa boa te receber aqui no estúdio, Fernando. Seja bem-vindo aqui no Ponto Cult. Obrigado. E eu fiquei sabendo que você está finalizando o seu primeiro AP, não é isso? Pois é, estou finalizando. Estou na parte das gravações ainda, mas estou com a expectativa de terminar até 2013, ainda. Até dezembro deve estar pronto. É, estou tentando. Presente de Natal para a galera. Um ano e meio já que você tem de trabalho. É pouco tempo para o tanto de coisas que já está acontecendo, né? É sim, estou feliz. Porque nesse tempo teve. Você foi a finalista do Vitória Encanto, com a música Vida Estradeira. A gente tem até um trechinho aí do clipe, para o pessoal que está em casa acompanhar. Você também tem o programa da Rádio Universitária, não é isso? Vice-Verso? É, eu sou um dos locutores do programa Vice-Verso. Põe a minha música ao pé da letra, lá da Rádio Universitária, junto com a Jamila Guil, Karina Caetano. E também é outra vertente, assim. Acho que, na verdade, eu já estava buscando essa parte de ser cantor e tal. E surgiu essa oportunidade de estar na rádio, ao vivo, de 8 às 9. Então é música, né? Música, poesia. Também é música. Tem o playlist que tem que montar para cada programa. E é uma nova pesquisa que você faz para correr atrás e conhece novos autores. E recebe músicas. E até falando em música, assim. O seu estilo musical. Porque você fala até que tem uma mistura, né? É, eu acho que fazer música brasileira sempre tem uma mistura de ritmos e influências. Eu acho que é um pouco de toada, de música mineira, Clube da Esquina, com um pouco também de música baiana, tipo Novos Baianos, Gilberto Gil, anos 70. Eu acho que é uma mistura disso, né? Uma influênciazinha de Tamara Assunção, talvez, Sérgio Santos. Bem variado, né? E você que compõe as suas músicas, e é mais fácil fazer a música ou a letra? O que vem primeiro? Ou os dois juntos? Eu acho que isso aí é uma pergunta que sempre tem que acontecer, né? Eu também faço para os meus amigos compositores, assim, como é que você faz e tal. Na minha ocasião, na minha particularidade, a música vem primeiro. Mas acontece da letra vir primeiro e depois eu musicar aquilo, ou então vir as coisas juntos. Mas o que mais acontece é a música vir primeiro e depois uma tortura para conseguir fazer a letra. A tortura é boa, né? Tanto que eu tenho parceiros aí, o Conrado Segal, Carla Francesca. Para ajudar a criar a poesia, né? A criar, é. Acaba complementando. Complementa, exatamente. Às vezes é legal, né? Dá uma cara diferente, assim, do que você esperava. É bacana. Então vamos ver. Mais uma, né? Diz que é perdido também, que eu quero escutar mais uma. É muito bom. Tá, então vamos cantar uma música em parceria com os dois, o Conrado e a Carla Francesca. Era só o que faltava Fruta doce que nasce verde Traça sobe uma parede Na vertical Na vertical Na vertical Na vertical Como se vê, como se vê, como se vê Cal na sola do chinelo Era só o que me restava Enquanto andava pela calçada Tu doava nos cabelos Dessa mulher Desce a mulher Desce a mulher E vem me ver E vem me ver E vem me ver Solta as tranças Que eu te faço um nó Te prepara Para a queda Salambança Vai ficar melhor Saca a espada Para a guerra Desce o dar Dozela É muito bom, né? Antes até do EP ficar pronto Tem algum site? Como que faz? É, eu deixei algumas coisas no YouTube Tem duas músicas, na verdade Um samba Chamado Samba Fora de Contexto E a música A Vida Estradeira, né? Que a gente falou Do Festival Vitória Encanto Tem um clipe feito Pela Prefeitura Bancado pela Prefeitura Que foi produzido Pela Olhos Coloridos Que é uma empresa super legal Que bacana Então vamos dar uma conferida No clipe? Claro Coelho em pneu de trator Pinguela para se atravessar Boleta que a gente jantou Vida Estradeira Que bacana, né? E a gente está aqui falando de músicas Você tem 40 composições suas E todas elas foram feitas Nesse período de um ano e meio? É, mais ou menos assim Tem aquele processo de entender Se é isso mesmo que eu quero fazer Começar a compor Eu acho que eu comecei mesmo aos 22, 23 Por aí Mas assim Fazia uma música E passava um ano, sei lá Há uns 5 anos então É, mas assim Realmente de um ano e meio pra cá Eu comecei Acho que a maioria que eu toco hoje em dia São dessa faixa Dessa fase já Mas todas as músicas que você compõe Você pensa em gravar Ou você acha que algumas não tem Muito o seu estilo? Mesmo você compondo Mesmo eu compondo Por exemplo, tem a banda Babulina Que é uma banda de samba rock Que toca uma música minha Que eu adoro a música Mas eu não me via num perfil Se vem gravando É E projetos futuros? É, projetos futuros O lançamento do EP E tentar fazer uma turnê Pra tocar isso No estado mesmo Ou então próximo daqui No Rio, São Paulo Sei lá Deslanchar Deslanchar E principalmente Pra botar na internet Eu acho que o principal É fazer com que as pessoas conheçam O mesmo trabalho É divulgar o trabalho Isso mesmo Fernando, foi ótimo Muito obrigada Muito obrigada Pela sua presença Pela sua música aqui no Ponto Cult E a gente aguarda o EP agora, né? Com certeza Ansiosos O EP deve ser lançado Até o final do ano Acho que o nome vai ser Um A de mim E vamos lá Então manda pra gente Pra quem tá nos assistindo Já ficar sabendo Olha, fica ligado aí Ótimo Tá pra ser lançado Valeu, muito obrigada 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 você também de casa Bom estar de volta Até sábado que vem E vamos mais música Um dia desses vai Desabar o nosso lar Espaço Entre o inferno e o céu Aonde eu fui morar O céu, o lençol Morre a natureza, o sol E se esse amor acabou O tempo passa bem devagar Se a felicidade soltou Foi embora pra nenhum lugar Hoje no Ponto Cult Você vai ver uma aventura Pela região das montanhas Isso aí tem raí Raí Por isso eu tô aqui Tentando entender o mapa Tentando saber pra onde a gente vai E o tempo de doce Agora me fala como que o mapa fica Você é rouca, tá já? Olha que me da aranha Não, não, não Era Toda essa caracterização É pra gente fazer A gente não, desculpa Seu ponto de encontro com a cultura Começa agora América SNP A gente não tenha A gente não será Olha que ali